Fala, fala, tripulação, tudo bem? Sou eu, Aedo Imóveis. Andei meio sumido, né? Eu sei que eu sumi, mas agora eu tô voltando com um projeto, gente, maravilhoso. A câmera tá filmando aí, o projeto tá passando aqui, ó, na televisão, 150 metros do Atrium Shopping, aqui em Santo André. Gente, esse projeto tá tão incrível, tão incrível, que você sabe que eu mostro pra vocês, sacada, mostro tudo, aqui você tem tudo integrado. Você tem uma sala espaçosa, um sofá, que olha isso, dá pra caber, uma, duas, três, qualquer espaço, quatro, cinco pessoas no sofá da sala, num projeto de 40 metros quadrados, aonde você já tem a sua sacada, e aí, vai, vai lá, vai lá, vai lá, Ahá, tô na cozinha. E, gente, aqui tem um diferencial essa cozinha também. Além de tudo que você tem, ponto pra churrasqueira, a pia espaçosa que já pega a sua cozinha e sua sacada. Olha isso, eu tô aqui fazendo a comida e querendo ver as notícias na televisão, ou ver a novela, o desenho, o filme. Tan, 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 tan. Olha que incrível que dá pra você fazer. A televisão tá aqui. A televisão fica tanto na sala, quanto na cozinha, quanto na baranda, aonde você quiser ela está. Mas, tirando um pouco a decoração, é porque eu me apaixonei muito por essa decoração, e você vê que tem espaço num apartamento de 40 metros. Câmara, mostra só essa mesa aqui de jantar, de assim, por favor. Gente, uma mesa de jantar com seis, seis lugares, isso mesmo. É a gente vindo, começa a vir as surpresas. Primeiro, esse banheiro maravilhoso, que eu mostro que cabe um Aedo tranquilo aqui, ó, sobra espaço até pra levantar a mão. Incrível. E aí você tem... Vem câmera, vem câmera. Um super quarto, pras crianças, pra sua visita. Você pode fazer coisa de decorado, né? Decorado sempre tem. Armário embaixo, cama em cima. Mas você também pode colocar cama embaixo, armário em cima, do jeito que você quiser. Uma super janela. Tem um detalhezinho que eu vou mostrar aqui no próximo decorado, que é a mesma coisa. No próximo quarto. Próximo decorado. Quarto do casal. Você viu que lá tava uma claridade atrás de mim, aqui tá bem escuro? Todas as janelas dos quartos vai vir, gente. Olha isso. Com a persiana blackout. Muitos dos meus clientes falam pra mim, Aedo, mas por que não tem uma persiana que deixa tudo escuro? Aqui tem... Você tem a janela de vidro, que tem um bom espaço pra entrar muito vento, tá? E a persiana. Não quer sol? Uh! Fechou? Blackout. E agora vem cá. 40 metros quadrados, com dois dormitórios. Tem uma novidade. Uh! Tô em outro banheiro. Porque esse daqui é uma suíte. E não é qualquer suíte. Ó! Janela de ventilação natural pra você, pra sua família, pros seus amigos, do jeito que você quiser, tem. Tá bom? E eu vou dizer mais uma coisa. Esse projeto, aqui no centro de Santo André, 150 metros do Shopping Atrium, se chama Upside Resort. É isso mesmo. Upside Resort, porque, gente, aqui você tem um lazer de resort completo. Vou ficar aqui perto da televisão, deixa eu até virar lá pra cá. E conforme eu vou falando, também vai passando umas imagens pra vocês verem. Gente, aqui são mais de 40 itens de lazer. Não é pouca coisa. Quando eu falo não é pouca coisa, você tem uma mega piscina adulto. Você tem piscina infantil, com escorregador para as crianças. Você tem uma quadra de areia. Isso mesmo. Uma quadra de praia dentro do seu empreendimento. Se encontrar a quadra poliesportiva, eu pensei que era um outro prédio tão grande que ela é. Mas se eu ficar falando aqui tudo o que tem, você vai ficar assim, meu Deus do céu, quanta coisa. Não consigo acompanhar. Então, pra finalizar, esse projeto aqui no centro de Santo André, com valores incríveis, dentro do plano governo, Casa Verde Amarela, atualizado agora pro Minha Casa Minha Vida, a partir de 260 mil. É isso mesmo. Com os dois dormitórios, com suíte, do jeito que você quer, sem suíte, todos eles com sacada. E ó, sabe aquela vaga de garagem? Tem também. E essa vaga é livre. E todas as vagas cobertas. Então você tem vaga livre, coberta, dois dormitórios, a partir de 40 metros, dentro do plano governo. Não tá acreditando? Então me chama, meu número tá aqui embaixo. É só você me chamar. Aedo, oi Aedo Imóveis, corretor. Me chama que eu vou te passar todas as condições. E corre. Porque o que é bom, dura pouco, né? Me chamou, já sabe. Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa.